Eu sou natural da Argentina, meu depoimento aqui na praia, na beira da praia, era meu sono, meu sono feito realidade. Quer dizer, as coisas antes de conhecer a Elayner eram muito diferentes. Eu estava quase por me divorciar, a desigualdade meu esposo ia me deixar, porque ele já não aguentava mais a forma, o jeito que era, minha personalidade, meu carácter. Todas as improntas que eu tinha já desde pequena, desde a formação, né? Assim que eu tive a segunda oportunidade para meu matrimônio, para ficar com meu esposo. Hoje ele está muito bem comigo, ele é mais carinhoso, ele me ama, me respeita. Na verdade, estou muito grata, muito grata por isso. Também recuperei o meu filho maior, ele estava morando na Argentina, não queria vir morar aqui. Mas um dia, depois de um mês que comecei o curso com a Elayner, ele liga pra mim e diz Mas eu já não quero morar mais aqui sozinha, eu quero estar com você. Eu me sinto muito sola. Assim que no final de semana ele vindo em ómnibus até aqui e hoje ele está morando conosco. Assim que eu sou mais que grata. Também co-crier, eu pedi um carro, eu precisava de um carro. O Universo mandou o dia 30 de março, uma caminhoneta, uma Alifam 700, mas eu sou muito grata por isso, muito grata. Também consegui o trabalho. Antes disso, meu esposo, ele tinha trabalhado muitas horas no dia e não tinha muito bem salário. Agora ele já estava duplicando o seu salário. Esse também é outro motivo porque nós também estamos juntos, né? Porque a economia se normalizou, se regularizou na casa, na economia doméstica. E eu também pude me matricular muito pronto. Quase 10 dias, 11 dias eu já tive a matrícula. Muito pronto, muito rápido. O dia 1º eu me inscrivi para ser avaliadora, perita judicial na justiça. E no dia 8 eu já fui convocada para o meu primeiro trabalho. Somente gratidão, somente gratidão. São coisas muito, muito grandes e muito rápidas que foram acontecendo na minha vida. A verdade, sou muito, muito grata. Muito grata para a Ilayne por ter conhecido você.